Bom, galera, eu tô bem triste, assim, tipo, nossa, porque, vamos lá, eu não sou um grande fã do Ed Piscor, não sou apaixonado pelo trabalho dele, eu vi alguns vídeos do Cartoon Escape Fable, né, o canal dele no YouTube, junto com o Jim Ruggie, eu tenho o X-Men Grand Design aqui, que a Panini chegou a publicar, eu tenho os três volumes, e, bom, vocês sabem que ele não tá mais por aqui, foi a grande notícia de ontem, por conta de toda a forma que a coisa sucedeu, e foi algo muito pesado, porque eu li a carta, ele deixou uma carta, antes de, né, nos deixar aqui do planeta Terra, e essa carta é muito pesada, eu não vou divulgar aqui no canal, eu, inclusive, quero incentivar os colegas de YouTube, produtores de conteúdo, de não colocar ali trechos, divulgar nada da carta, porque é muito pesado, tem essa questão do gatilho, quero destacar aqui que tirar a própria vida não é a solução, tá, tem o Centro de Valorização da Vida, o número é 188, vou deixar links aqui embaixo, e vamos entrar nesse, nesse lamaçal que é esse assunto. Eu vou pegar uma thread do Eric Ossis, né, jornalista, redator do 2 Correios News, acho que ele colocou muitas das informações principais aqui. Ed Piscor faleceu hoje, aparentemente suicidou-se, tinha 41 anos e morava em Pittsburgh, entre seus quadrinhos estão o hip-hop, né, e o Grand Design, era famoso pelo canal do YouTube Cartoonist K-Fable junto com Jim Ruggie. No dia 23 de março, a artista Molly Dwyer mostrou via Instagram mensagens de cunho sexual que recebeu de Piscor em 2022, na época ela tinha 17 anos. Ela disse que não queria cancelar o Piscor, mas alertar outras jovens de artistas quanto a esse tipo de comportamento. Piscor desapareceu, né, automaticamente ele sumiu de todas as redes sociais. Durante a semana, mais duas mulheres disseram que sofreram assédio, assédios de Piscor. Uma disse que teria pedido sexo oral em troca de um contato com a gente, outra disse que pediu para desenhá-la nua. Aí tem aqui o link da notícia. No dia 1º de abril, né, ontem o Piscor publicou uma carta no Facebook. Gente, eu tô fazendo esse vídeo muito porque eu não quero falar sobre isso domingo, tá? O Dois Quadrinhos News geralmente é um programa para tu sair feliz, para trazer algo bom para iniciar a semana seguinte. Então, eu vou comentar tudo aqui. Então, a Molly, na carta então que o Piscor colocou no Facebook, a Molly, ele confirmou o relato da Molly, mas disse que as mensagens estavam fora de contexto. Ele refutou a segunda acusadora, que disse que teve só uma relação breve, e confirmou a terceira acusadora, que queria desenhá-la sim nua. Piscor deu a entender que a carreira dele acabou e sugeriu que ia suicidar-se. Deixou instruções à família, que estava com o HD do material não publicado junto ao corpo. Esse aqui é o Red Room, né, quadrinho que não foi publicado no Brasil, pelo menos até o momento. E também deixou instruções quanto ao que fazer com seus originais, royalties, e para o Jim Rugg quanto ao que fazer com o carto Niskay Fable. O Jim Rugg, que é o parceiro do Ed Piscor, ele chegou a fazer o Hulk Grand Design, para ver como os caras eram parceiros, né, ele provavelmente... Eles devem ter algum tipo de contato, foram parar dentro da Marvel, né, um ajudou o outro, e aí um fez o que seria um resumão dos X-Men, e o outro o resumão do Hulk. Piscor escreveu que foi morto pelos bullies da internet, e marcou nomes de quadrinistas que atacaram durante a semana. Nossa, essa parte, galera, todo mundo que falou sobre o Ed Piscor durante a semana, que criticou o cara, que, sabe, falou sobre a situação toda, está recebendo mensagens agora de você tem sangue nas mãos, né, seja o Ramon Villalobos aqui que ele marcou, Ivan Dorkin, youtubers também que falaram sobre o assunto e voltaram a falar hoje, também tem essa mesma repercussão. E um ponto que ele também destacou foi como a mídia tratou. Aqui tem uma matéria de um canal de TV que foi entrevistar os pais do Piscor, né, foram na porta do cara bater, né, fizeram aquela filmagem clássica distante, né, mostrando que o Piscor não queria dar entrevista, mas o pai dele chegou a aparecer e, enfim, comentou a situação, né, esse vídeo é antigo, né, não é uma entrevista que eles conseguiram com o Piscor. Gente, esse é um ponto que realmente a coisa sai completamente fora do controle, no sentido de que, aqui tem as mensagens que ele mandou, naquela altura, quando, antes dessa matéria, isso já tinha, sabe, saído em tudo que é lugar, o Piscor não trabalharia mais com nenhum editor, ninguém ia contratar o cara, meio que deu, sabe, beleza, o cara virou realmente um párea dentro do meio dele, que é o meio quadrinístico. Pô, mas ainda assim foi um jornal lá falar com a família do cara, sabe, enfim. O Rob Liefeld também se manifestou através do Instagram falando sobre bullying, né, ele chorou durante o vídeo falando que espera que alguma coisa mude, que ele gostava muito do Ed, o Piscor era muito fã do Rob Liefeld. O ponto também é que essa discussão toda virou um cabo de guerra político, porque, cara, vamos lá, cada um quer empurrar para o outro espectro o que aconteceu, né, exemplo, o Ethan Van Schuyver, do Comicsgate, pô, detonou o Piscor durante a semana inteira. Aí o Piscor fez a carta, fez o que fez, e aí o Ethan tá lá dizendo que quem acabou com o cara foram os social just warriors, né, os lacradores da internet. Gente, eu tava lá esse tempo todo, eu acompanhei a timeline do Twitter, eu acompanhei as notícias quando, cara, assim que explodiu isso, eu já tava acompanhando. Não foi um lado, foi o outro. Foi todo mundo comentando. E, deixa eu ver o que mais eu separei aqui. É, agora a gente vai para a minha argumentação. Então, a minha opinião sobre essa questão toda é que não tem muito para onde ir, sabe? Esse acontecimento despertou uma discussão nas redes, tem vários quadrinistas debatendo a postura das pessoas nas redes sociais, sabe, os linchamentos online. Porque talvez foi uma coisa... Ninguém tá passando pano por Ed, Piscor, nem nada assim. Mas é uma discussão sobre proporção nas redes sociais. E eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Como produtor de conteúdo na internet. Gente, não vai acabar. Não existe uma solução para essa questão. Não tem como tu controlar as pessoas de verem algo errado e não irem na internet manifestar o seu desapontamento. A galera vai de cabeça quente e gera situações terríveis. Porque a gente tá falando de um linchamento, né? Antes, sei lá, tu tinha um problema na tua rua, tu te mudava e tava resolvido. O Piscor. Claro que isso acaba sendo potencializado mais rápido porque ele era uma pessoa pública, né? Ele escolheu, ele tinha um canal no YouTube, ele aparecia, ele é um quadrinista famoso e tudo, né? Trabalhou com os X-Men. Mas mesmo que ele não fosse conhecido, hoje em dia a internet, ela não tem isso, sabe? Isso vai ser exposto, vai ser discutido e a pessoa... enfim. Um ponto também é que, cara, me cansa muito que boa parte da galera tem como conteúdo difamar pessoas, sabe? O que tu faz na internet? Por que tu tem tantos seguidores? Por que tu tem tantos likes? Ah, beleza. Eu destruo reputações, eu acabo com pessoas. Eu entendo que em certos pontos, ok, beleza. A pessoa fez algo de errado, é importante isso ter manifestado, mas, sabe, essa indústria do like, da visualização em cima de mostrar que eu tenho mais virtude que os outros, olha como eu sou especial, olha como essa pessoa não é boa. Ah, galera, é... Pra mim, eu não consigo, tá? Não é um tipo de coisa que eu apoio, que eu acho que é saudável, assim, sabe? Não quero ser conhecido como... Por que o Dois Codinhos é grande? Ah, porque o Vini, sei lá, destrói as pessoas online, sabe? E a gente tá falando, como eu citei antes, de um cara que já tinha resolvido o problema, sabe? Já era, o cara já tinha perdido tudo. Como eu falei no começo, eu não era fã, eu já ouvi alguns vídeos, assim, e achava o canal deles muito legal, não sei se o Jim Rugg vai continuar, né? Até o próprio Jim Rugg, no meio desse furacão, ele chegou a colocar no Instagram que não trabalharia mais com o Ed Piscor, né? Por conta das revelações, e na real o cara fez isso, acredito, em parte, porque ele precisava ter uma carreira ainda. Mas ele também ressaltou que, mesmo nessa situação toda, o Ed Piscor... o Piscor ressaltou que o Jim Rugg foi na casa dele dar um abraço, e, né, dentro do contexto todo. Quando eu vi a carta sendo publicada, eu realmente tinha a expectativa de que alguém fosse encontrar o Piscor, sabe? Alguém fosse, sei lá, resolver o problema e ajudar o cara para que nada tão terrível fosse acontecer. Mas é isso, eu não vejo solução para essa questão das redes sociais, eu não acho que... Ah, colocar uma cadeira educando sobre isso na escola, não acho que é solução, acho que vai continuar sempre existindo, e, sei lá, linchamentos virtuais vão ser cada vez mais comuns, considerando que, geralmente, esse conteúdo mais pesado é o que é mais divulgado nas redes. Trazendo de novo aquele alerta, né, suicídio não é a solução para o problema, tá? Suicídio é tu cortar a tua relação com as pessoas na tua volta, as pessoas que são queridas por ti, né, e eu quero destacar o 188, tem o número e o link aqui embaixo, né, sei lá, se a pessoa errou, fez merda, ela paga por isso, existe a justiça, existe um milhão de outras soluções que não é tirar a própria vida. É isso, gente. Até o próximo vídeo.